Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Viúva Negra E hoje nós vamos continuar com o nosso plano, tá? Nosso plano maléfico Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal E vamos Gente, li os comentários de novo, tá? Deixa eu me ajeitar que eu tô tuito Vocês sempre comentam que eu tô meio torto, né? Então, vocês falaram que a planta vaca não vai germinar em ambiente fechado Então tem que colocar em um ambiente sem o piso Só com o teto parece que dá, né? Então eu vou ver isso direitinho Vamos ver logo isso, né? Vamos começar já vendo isso Deixa eu pegar aqui e tirar o piso Porque tá em contato com o chão Aí o teto eu deixo Vou tirar esse aqui também, gente, que não vai adiantar de nada Eu posso até tirar as paredes também, ó Que parece que... Ih, que não é uma boa ideia, não Tirar as paredes Mas vamos ver se ela consegue Plantar la planta vaca Vamos, que deu muito trabalho pra conseguir, mulher Planta isso aí Tomara que dê certo, senhor Vocês falaram só pra tirar o piso Ai, não deu, gente Ai, mas não vai dar também pra plantar aqui, sabe? Porque tá muito frio para la plantación Deixa eu ver se eu consigo pelo menos plantar dentro de casa Aí eu boto lá fora, né? Que eu acho que cresce Pronto Deixa eu ver se vai dar Não dá, gente O que que eu faço pra poder plantar essa planta vaca, senhor? Só se eu voltar num outro mundo e plantar ela e trazer ela Não sei como colocar no meu inventário Mas aí eu vou ter que mudar pra uma outra casa Eu vou gastar dinheiro pra mudar, pra poder levar E eu não sei o que que eu faço pra plantar ela Tá? Aqui do lado de fora tá muito frio Pra poder plantar Mas deixa ela aqui do lado de fora Ela ainda é um bago, né? Ai, que saco Tá, deixa aí Outra coisa que vocês falaram, gente Pra eu não iniciar o plano maléfico ainda nessa família com a planta vaca E eu gostei da ideia que me deram Gostei da ideia Porque é uma ideia também bem diferente E uma morte, né? Completamente diferente Que eu acho que eu nunca vi na história do meu canal Eu nunca usei essa morte de jeito nenhum Então eu acho que eu vou fazer isso, tá? Que é através de um presente que a gente vai dar pra filha Do casal, né? Que a gente quer destruir Tá bom? Vou dar um presentinho Um hamster E a esposa vai ser mordida pelo hamster, gente Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei Mas eu gostei muito da ideia Vocês sabem que o hamster é do The Sims 4, gente Dá uma doença que se o Sim não se cuidar O Sim morre Então eu gostei muito disso Enquanto a gente tenta aqui Faz a ficar planta vaca, né? Daqui que a gente consiga fazer ela germinar E ela ainda crescer Pra poder matar uma pessoa A gente vai e pode tentar esse plano Né? Do roedor O que vocês acham? Deixa eu colocar ela pra dominar a cama dela Desculpa, tá? Desculpa, I'm so sorry Very much sorry Então eu acho que eu vou ver se eu consigo Ai, gente, não dá aqui Olha, voltar ao trabalho Sim Pera, eu acho que ele não consegue passar pra esse lado aqui pra ele dormir Eu quero que ele durma Vocês falaram também, gente, pra eu não matar ele Mas, gente, eu não vou ficar com vários Sims assim Porque já vai vir duas cachorras Então eu ainda vou ficar com ele Pra ele ser amante dela Né? E tipo, ser cúmplice dela Aí Vai encher a casa Né? E a gente vai ter que, tipo, sair com ele Pra ele morar com ela Rachel Farid Só perguntou se eu queria ir à casa dela pra passar um tempo Ai, é o marido Ela tá ligando pro marido Tá tipo assim Meu amor Onde que você está? Ela mandou uma mensagem Cadê tu, porra? Onde você está? E ele não pode responder, né, gente? Por quê? Porque aqui não está pegando o celular Pronto, gente Será que já tá bom pra plantar, hein? Não, tá frio ainda Não vai dar Não vai dar para plantar, tá, gente? Eu vou... Ai, o que que eu faço pra plantar essa planta vaca? Se não dá numa estufa, né, gente? Muito dificilmente vai... Eu vou plantar em outro lugar Vou trazer pra cá Não vai dar, né? Bom, então voltando, gente Eu vou esperar logo ele morrer Porque ele descobriu onde ela mora Então eu não vou ficar com ele Porque se eu for ficar com ele Vai ficar muita gente na casa E todo lugar que eu for Que eu for me mudar Pra uma outra família Ele vai ter que ir junto também Então Eu acho que eu não vou ficar, tá? Deixa ele aí morrendo de fome E ela vai comer alguma coisa Gente, ele rastreou ela Ele descobriu onde ela tá Né? Então eu acho que isso Ela não vai perdoar jamais Ela é desse jeito Ela não perdoa Tá, gente, então Vamos comprar o hamster? Vamos Vamos comprar um hamster Vem aqui, menina Vamos comprar um hamster Olha aí Comprei um presente especial pra você Uma das pessoas mais legais da vizinhança Aham Agradeço pela sua amizade e gentileza Quer ver o que é? Cadê ele? Tá aqui Ai, eu quero Convidar pra entrar Vai, sai do computador Convida Isso Convida ele pra entrar Pra gente ver o que é O que você trouxe pra mim? Uma joia? Vamos ver se é uma joia, gente Ela tá esperando joia, tá? Ela não quer saber de flow nem nada, não Ela quer uma joia, cara Hum, vamos ver o que é Ai, que maravilha Vamos Esmeralda acabou de ganhar Um cartão postal De Isla Paradiso Tá Ela, ai, que lindo Deixa aqui na parede Nossa, lindíssimo Perfeito Ele com uma casa daquele tamanho Ao invés dele dar uma joia mesmo pra ela Gente, não vai fazer falta Mas Não tem problema, gente Depois ela vai poder comprar as joias que quiser Tá? Vamos fazer um oba-obazinho Pra visita, não sei Pronto, gente Fui apartar ali os gatos Porque, pelo amor de Deus, gente Todo vídeo, né Tem uma presença dos gatinhos Em todo vídeo Pronto Deixa eu colocar eles aqui Pra fazer um oba-oba Pra visita ser um pouco mais agradável E ele aqui, tipo Ai, eu quero sair daqui Socorro Alguém consegue me ver? Socorro Me tira daqui Não, ninguém vai te tirar daí Porque as janelas também são a prova de som Tá? A esmeralda pensou em abcina Dá pra plantar Ai, meu Deus Acaba, acabou Acaba, acaba 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 Cancela Pronto, tá feliz Tá feliz Vem, 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 vem Vem Meu Deus do céu Sim, falta o trabalho Sim Pronto, deu, gente Gosta de asinagem? Ama Tá, deixa eu regar Pronto Só pra eu gastar dinheiro, gente Com aquela mini estufa Enquanto essa planta cresce, né Ela vai ser a nossa mascotinha Não deixa ela morrer, gente Por favor, me lembra Da planta vaca Só digita assim, ó Planta vaca Pra eu lembrar de dar comida a ela E tudo mais Ai, ele tá escutando, gente Uuuuh Ei, que barulho é esse? Você ouviu? Ah, vou pra casa Tchau Ai, enquanto ele tá indo pra Eu acho que ele tá indo pro trabalho, né Nem pra casa, gente Eita, tá chegando alguém O que essa mulher quer? Que saco tu mora lá em Willow Creek O que tu vai fazer aqui? O que tu tá atrás dela? Ai, não vou atender não, gente Pra me visitar tem que ter hora marcada Tá? Não pode chegar assim de uma vez, não Eu só deixei o outro entrar Porque ele tava com presente E também porque eu vou ficar com a casa dele Com as coisas dele Com os cachorros dele em breve Então por isso que eu deixei ele entrar Tá? Agora, gente Eu vou ver Aqui, vou filtrar pelo meu primeiro bichinho Vou comprar o hamster E a gente vai ver se dá pra gente dar de presente Se não der pra dar de presente O que que eu faço, gente? Se não der pra dar de presente Ah, eu dou um jeito Eu dou um jeito, tá? Aqui só o que tem é jeito para se dar Porque tem coisa que dá pra gente colocar no inventário, né? Pra dar de presente Tá, hamster Qual é o pior Assim, o que é realmente O mais bravo Hein? Deixa eu ver aqui, gente Eu vou dar uma olhada No Google Porque vai que eu pegue um Que não é fácil de dar doença, né? É, deixa eu ver É roedor raivoso, né? Doença Do roedor raivoso De Sims 4 É febre, não é doença É febre do roedor raivoso É, é isso mesmo Deixa eu ver se tem aqui um tópico especial Só pra isso Porque eu acho bem legal, gente Esses tipos de doenças, assim Meio que diferentes Né? Pra gente poder colocar Coisa que quase ninguém viu Porque tem viúva negra que eu já vi Que teve incêndio, né? Que é fácil de colocar Morte por afogamento Então eu quero fazer umas coisas que a gente nunca viu Tá bom? Pronto, gente Pelo que eu li aqui É qualquer um Tá? E é só deixar a casa deles bem suja Tem que dar a comida, né? É só deixar bem suja Que eles Quanto mais suja, assim, tiver Mais fácil de se contaminar Com a febre do roedor raivoso É Ah, eu acho que é isso Então Eu acho que eu vou dar, gente Aqui Um buba Bubaluz Tá? Vou pegar esse buba luz E vou comprar aqui Se der pra colocar no inventário Beleza Se não der pra colocar Eu vou e compro um lá A gente finge que é A gente finge que é presente É, não dá, gente Ó Droga Ou a gente chama a mulher aqui, né? Usar truque de atividade Usar cama Usar roda Usar tudo Não, não Eu quero que fique sujo Pronto, eu vou fazer o seguinte, gente Ele vai ficar bem sujo Vou dar comida, sim Ai, não precisa Mas eu vou deixar tudo bem sujo E depois que eu vou levar pra casa dela Mas como que eu vou levar? Essa é a ideia Como que eu vou levar esse hamster? Ih, quem tá doente é ela, gente Viu? A gente fica planejando coisa ruim E a gente que acaba ficando ruim Né? A doença sempre volta para nós Vá Ai, meu Deus Tomara que eu não fique doente Também Eu tô desejando mal pra pobre dar sim, né? Ai, ó Pronto Tomou remédio Tá vigorado Esmeralda tomou remédio Conseguiu combater seu resfriado Tá? Ai, gente Eu vou comprar um lá mesmo, tá? Vocês fingem aí, gente A FIC Que foi a esmeralda Que mandou Aquele hamster pra lá, tá? Coloquem aí a FIC E eu vou fazer Ficar bem sujo Como? Não sei Mas vai ficar bem sujo esse negócio E se a planta vaca crescer, hein? Se a planta vaca crescer Já era, gente A gente usa a planta vaca mesmo Mas por enquanto Vamos ver Se vai dar certo aqui A febre do roedor raivoso Tá? Deixa eu ir lá Eu já coloquei até, ó Até com ela E deixa eu ver aqui O quarto da menina É aqui o quarto da menina mesmo Mas não cabe aqui, não, gente O hamster Eu acho que eu vou colocar Aqui Vamos fingir que é pro menino Ai, porque ele é um É uma criança tão educada Por isso que eu Quero dar um presente para ele O que, esmeralda? O que você vai dar para minha filha? Ah, um hamster Mas Um hamster Nós Nós já temos dois animaizinhos Ah, mas não tem problema Não, mas esse hamster Ele é muito bem educado Então, tá aqui o bubalu Gente, amarelo Para combinar, ó Com o quarto Tá? Pronto Foi só para gastar Meu dinheiro lá, né? Aí, ó Bubaluz Fome Tá Deixa eu ver o que a gente pode fazer Admirar a nova posse, né? Porque ela é dessa Ela vem aqui olhar a posse do bubalu Eu não quero que esse bicho fique em um ambiente limpo Deus que me perdoe Porque é um bichinho de Deus Eu vou colocar ela para xingar o bubalu, meu Deus Deus que me perdoe Mas ter um relacionamento ruim pode ser bom Né? Ó, deitar com o bubalu Vamos Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer Gritar e xingar só Tá Aí, ó Relacionamento ruim com ele Tá Ah! Gente, agora eu acho que eu vou passar um pouquinho do tempo Porque se eu não me engano A gente não pode sair do lote Porque se a gente sair, quando voltar Vai estar limpo Né? Porque ele se cuida automaticamente Então Eu vou ter que deixar passar aqui um tempinho Vou acelerar aqui para ver Como é que vai ser Vou colocar eles para dormir, né? Vou Vou cuidando deles Vamos lá, gente Oba-oba com o Lucas Esse um fez oba-oba com a Esmeralda Agora oba-oba com a esposa Tá? Você vai dormir E você vai dormir Também Tá? Olha aí, ó Traga as velas Deixa o clima mais romântico Vai dormir, menino Eu não quero que tu cuide do Bobaloo Anda Ele não quer Não tá subindo, gente Eu acho que o Acho que o Bobaloo aqui Tá atrapalhando dele subir, o bichinho Gosta de videogame, sim Cadê? Mulher, vem pra cá Vem dormir Ai Tá nevando muito Minha planta vaca lá, gente Como é que vai ficar? Pronto Eu trouxe a cama mais pra cá Não tem como ter erro, não 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 tem como ter erro Ele tava na rua, gente Uma hora dessa da noite Pronto Agora sim Vamos observar Se vai ficar sujo Olha, ele tá se sujando Ele tá deixando o ambiente sujo Tá, gente Já se passou mais ou menos 24 horas que eu comprei ele Tá? Aqui do jogo E... Não aconteceu ainda nada Tá muito difícil De ser que se sujar Tá? Será que eles colocaram Essa dificuldade Da sujeira Justamente pra gente Não ficar fazendo maldade Hein? Porque, ó E nem com truque Aparece A função de sujar O negocinho Tudo tem a função de sujar Quer dizer, nem tudo Né? Mas... Era pra ter a funçãozinha de sujar Eu acho que ele já tá com fome Tá? Ele já tá pensando em comida Eu acho Mas vamos esperar mais um pouquinho Vamos ver, tá? Enquanto isso A esmeralda tá lá de boa De boinha Gente, eu não tô entendendo, ó Aqui tá dizendo que a fome tá ok Mas ele tá pedindo comida Eu já dei comida Mas eu não sei o que Que isso tá acontecendo Eu vou tentar Colocar ela aqui Pra brincar com ele Assim, tá? Ó, tá meio sujinho Cês tão vendo? Então isso vai dar pra ver Porque o YouTube Reduz um pouco a qualidade, né? Mas... Aí, ó Tá meio marronzinho Então quer dizer Que talvez fique Sujo Coloquei ela Pra brincar com o Bubalô Vai, Bubalô Vai É contigo agora Tá? Ih, gente Aconteceu nada Ódio E ela ficou com um buff bom Ai, que saco Vou xingar de novo Aquele xingamento não valeu? Não valeu de nada Aquele xingamento? Tá, gente Eu vou chamar agora Não Não sei se eu chamo a esmeralda Hoje é o episódio Que a gente vai ficar mais aqui, tá? Vai ficar mais com essa família Vamos jogar um pouquinho com eles Vamos descobrir Ó, tá ficando sujo Real Tá ficando sujo real, gente Ó Pronto, gente Tá tudo sujo Ai, meu Deus Pera Ela vai vir aqui xingar O que esse menino vai fazer? Vai embora daqui, garoto Sai, sai, sai Não vai Não vai lá, não Vem pra cá Vai pro banheiro Vai Deixa que ela Que vai cuidar disso aqui Vai, grita com É Vamos fingir, gente Que ela tem muita raiva Porque Ela não gosta da esmeralda, né? Então ela tem muita raiva Do Bubalu, gente Muita Ela vai brincar com o Bubalu Vai, Bubalu Vai Faça o seu serviço Que a esmeralda te ensinou Tá? Ah! Deu certo! Mordeu, gente Mordeu ela Isso Esse foi teu serviço Que a esmeralda Mandou tu fazer Sim, gente A esmeralda Ela tem treinamento Para hamster Tá? Pera aí Vou colocar de novo Opa! Que tal? Mordida Bem medida Ai, foi só uma mordidinha Mas doeu muito Tá bom Será que doeu? Dói mais do que Do que tá dentro da parede De novo, gente Pra reforçar aí, ó A dose, tá? Eu só queria voltar lá pra esmeralda Quando eu tiver certeza Certeza Ai, gente O cara que tá sequestrado lá Necessidade dele Voltou, né? Com toda certeza que voltou Tá, deixa eu ver aqui Ela tá achando fofinha Mas ela tá com essa Né? Meio desconfortável Por causa dessa mordida Tá, deixa eu ligar no banheiro Vamos ver se o comportamento dela Aqui vai mudar um pouco Né? Porque Aí foi pesado Tá Eu tô com medo de sair do lote E não ir pra frente Esse negócio aqui Ou ela não tá realmente doente Né, gente? Pode ser que ela não esteja realmente Doente, doente E... Ai, ela tá brava Tá tensa e tá brava Tá Cinco da manhã Vamos viver nossa vida Eu vou lá na esmeralda, gente Ver Ver como é que tá ela, né? Vai que O história da vizinhança Fez ela engravidar Eu vou lá ver como é que tá ela Depois eu volto aqui Porque Agora ficou interessante Agora tá começando, né? A ficar um negócio interessante Vai ficar um negócio bom Aí a nossa série Chega Olha, eu não disse? Olha, o cara foi liberto Né? Cheguemos Vou colocar ele de novo aqui Pra ele não contar pras autoridades E tu vai pra dentro de casa E aí? O que foi que aconteceu contigo nesses dias? Cadê a planta vaca? Tu tá cuidando da planta vaca, hein? Bom, ela não precisa de água, né? Então Eu acho que tá bem cuidada Vai comer alguma coisa A gente passou um dia e meio Mais ou menos lá E nem estragou isso aqui, né? Que bom! Fico muito feliz que isso tenha acontecido Guarda isso aqui Essa comida ruim Terrível que tu fez E guarda isso aqui Quando for mais tarde A gente vai lá olhar Ver como é que está Ai, eu posso chamar ela aqui, né? E aí, amigo? Como é que você está? Ela vai estar doente Deixa eu ver, gente Se a gente consegue aqui Ver se ela está doente ou não Vamos dar uma olhadinha Porque Agora eu estou curioso Eu quero saber Vai chegar logo Já chegou, gente O logo é logo Eita, ela está com raiva Ela está com bastante raiva Tá Não tem nada não Ela tem raiva dela também Apresenta só o rude, vai Se apresenta rudemente Será que tem algum sinal Tipo ela ficar com calor Alguma coisa, hein? É, gente Ela está com dor de cabeça, ó Ai, será que vai passar pra mim? Ai, vai embora Não quero mais tu aqui Vai embora Não encosta nela Vai, vai embora Eu não quero mais você aqui Anda Tchau Feja a porta na cara dela Pá Ai, gente Eu acho que a doença deu certo Ai, meu Deus Entrou Entrou na minha casa Sai do meu quarto Sai daqui Manda embora Cadê? Manda pra casa Pronto Vai embora daqui Que coisa Ai, meu Deus do céu, gente Uh E agora O que nós vamos fazer Nesse meio tempo? Vamos pra lá Observar ela Mas eu queria ver Os sintomas Eu queria ver Como ela está Né Eu acho que eu vou deixar Eles aqui Esse aqui, né Já foi dormir Tá de boa Então Eu vou lá Vou ficar lá Dando uma olhada Agora eu quero saber Como é Todos os sintomas Quando ela estiver bem e mal Eu volto pra cá A gente vive Nossa vida normalmente Né Ai Vai ser só E de volta Ai Ela morre Pronto Chegamos Ela está maldosa Ai Sentindo-se confusa Clara Clara não está se sentindo Muito bem Ela está com uma forte dor de cabeça E não consegue parar de tossir Vai ficar Febre confusa Ah não É Febre confusa Em 21 horas Nossa Isso demora Poxa Demora demais Mulherzinha E agora O que nós vamos fazer Aqui Pra esperar 21 horas Vou esperar 21 horas Não Eu acho que eu vou dar Uma saída aqui Com o boy Na verdade o boy Que vai chamar Esmeralda pra sair Porque eu quero que ele Pague a conta Não quero que ela Pague a conta Tá na hora de ir pro colégio Garotada Vamos pro colégio Tá Pra eles poderem sair Gente Pra algum restaurante Eles vão ter que ir num restaurante Longe né Longe daqui Porque aqui na cidade Vai ser uma coisa meio Sei lá Então Eu vou ter que ir na galeria Procurar um restaurante Porque eu acho que eu não tenho Aqui nesse save né Esse save aqui é novo É É a outra série Que tá no mesmo save Do lixo ao luxo Então Lá tem Aqui não tem Uuuuh Finalmente Finalmente Querido Tá gente Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa Esse aqui é um sushi bar Olha que lindo Vou querer esse Tá Ah não Devia ter colocado logo o lote Deixa eu ver aqui Tá o lote restaurante Eu acho né Dinheiro suficiente Vou colocar o lote Ah tá Eu tenho que ir Pra gerenciar muito Pra poder colocar o lote Nossa achei muito bonito Vamos Colocar aqui mesmo No monte comorebe Tá De 30 por 20 Nossa Aqui fizeram lotezinhos Viu Muito pequeno Gente Olha tudo É 30 por 20 Até esse daqui de cima Ó 30 por 20 30 por 20 Aqui ó 30 por 20 Caraca Tá gente Eu vou colocar aqui Ó Nas 30 por 30 Conhecidíssimo por vocês né E vamos fingir que eles viajaram duas horas Pra poder chegar aqui Só pra poder esconder o caso Né Aí ela fala pra ele no meio da viagem Então você não se preocupa Que em breve tudo vai estar resolvido E ele Nossa Por quê Aí ela não se preocupa Por quê gente Porque ela já Ela já sabe da doença Ela chamou a mulher lá Só pra ver a mulher Com tontura Com dor de cabeça Ai gente A esmeralda não presta pra não Meu Deus Por que que ele é assim Combinação perfeita Tudo vermelho Sim Porque quando a gente tá falando da esmeralda A gente tá falando de sangue no olho Tá Vamos lá Deixa eu ver Quem vai vir aqui Não Você Que vai Ai gente Quem quer pagar a conta Ele Eu quero que ele venha com ela Não Pera Ele vem Só pra eu não voltar lá Aí chama ela Pronto gente Ó Ele chegou Ai gente Querendo fugir da neve Gente Olha só Gente forte da neve A neve acompanha a gente Tá Convida ela pra cá Agora Ai vem mais pra cá Ele vivendo uma faça Né gente De universitária esmeralda Não tem nada Tá Não tem nada 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 Agora só falta a gente Encontrar um NPC Aqui Que seja tipo Alguém da família Né Oferecer rosa Primeiramente Olá Nossa Por que você me chamou Não Eles fizeram viagem de carro É Pronto Uma rosa Para outra rosa Aí ela já Aí agora ele vai convidar ela Para o encontro Que vai ser aqui Pronto gente Ó O encontro já tá rolando Solicitaram uma mesa Ele já foi solicitar Não Ele já tá pedindo a cachaça Espera Vamos solicitar uma mesa logo Nossa Que restaurante Olha que lindo Olha só Arrasou muito Tá Pera aí Que eu quero uma mesa Tem aqui em cima Ai não tem É só de um andar Tá Vamos pegar essa mesa aqui Solicitar a mesa Essa mesa Por outros clientes Ah tá Posso solicitar Não posso solicitar também E agora Eu quero uma mesa Pronto Vou solicitar Bem daqui Que tem chá Tá O cara tá tomando O chá da nossa mesa Olá Eu quero solicitar uma mesa Eu estou com aquela dama Ah Tá certo Espera Pode ser Vamos lá Me acompanhe Vamos sentar Onde a mesa é aqui Fica cheio de gê Mulher Tá horrível Tua roupa Sai daqui Sai Cartolona Olha a roupa da esmeralda Uuuu Uuuu Esmeralda Tá bonita Não tá Gente Pode falar o que for Ah mas Mesa grande Dessa As mesas de casal Estavam todas ocupadas Vamos lá Socializar-se com o pá Né gente Vamos paquerar Vamos Beijar a bochecha Vamos fazer aqui Algumas coisinhas Né Ela já se levantou Então Vamos fazer coisas Em pé Enquanto isso A mulher lá Gente Quando ela pegou Do hamster Né Vamos pedir comida Logo Perdi para a mesa Perdi para a mesa Daqui a pouquinho E depois a gente conversa Sobre a refeição Que nunca dá certo Tá gente Como sempre né Nunca vem coisas Assim muito Ela vai beber Essa bebida Ah não Ela tem que beber Uma bebida tipo Ai eu quero essa bebida Porque é isso e aquilo E ele vai beber Essa aqui Pronto De comida Quer ver Como essa comidinha Bem Ah tem sushi Tem uma aqui Para ela E uma aqui De salmão Para ele Ah pronto Fechou gente Já veio com o cardápio Pronto Pode pedir Já é a minha comida Que está aqui né Sempre fica E ninguém pega Não era Agora é Tá gente Eu vou encerrar o episódio Já tá Eu nem sei Quanto tempo Deu Porque eu fiz Vários cortes Então Eu não sei Se eu consegui O tempo De 20 minutos Mas aqui Tá demorando Muito Todo mundo Já tá comendo Mas a minha comida Não vem Ai vou dar Uma estrela Só Tá na avaliação Do Google Vai ser o jeito Gente Olha Todo mundo comendo Esse aqui Bebendo até vinho Ó Tá comendo aqui Um negócio japonês Poxa Tá comendo aqui Também E não vem Minha comida Bora meu filho Acelera Eu queria ver ainda Como é que tava A mulher lá Mas eu acho Que eu vou deixar Pro próximo mesmo Tá gente Porque eu acho Que ela não vai ficar Ela não vai ficar mal Assim tão rápido Não Tá Bom Então Enquanto passa a eternidade Aqui A gente fica conversando E tudo mais Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Tá gente Muito obrigado Por todas as dicas A gente tá fazendo aqui Devagarzinho Tá E ninguém comeu Acabou o encontro Gente Ninguém comeu Ninguém comeu Muito obrigado Por terem visto tudo Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau E aí 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 E aí